Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E nesse vídeo vamos ensinar a vocês como fazer um lindo pingente feito de arame de cobre. Dá uma olhada aqui delicada e que lindo ao mesmo tempo esse pingente feito com arame de cobre. Ele está com uma pedrinha bruta, um cristal de quartzo ali no centro, olha só. A correntinha não é da mesma cor, a gente não achou uma correntinha dessa cor, mas ficou muito bom nessa correntinha também. Olha só que simples, esse vídeo vai ser um tutorial, então fica no vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe de como fazer as dobras direitinho do arame, como invernizar para não perder a cor também, que é muito importante. E olha só, temos essas opções também, olha, o arame um pouco mais grosso, também fica muito sofisticado, muito bonito. E o arame dourado, que é o arame de latão, tem essas opções também de como fazer. Então, pessoal, para fazer essas dobras com arame, a gente usou um arame simples, usamos arame comum para fazer esse pingente. Usamos, esse aqui é o fio que eu utilizei para fazer aquele pingente, é um fio de cobre. E você pode comprar, olha só, ele tem vários fios em loja de material de construção. Esse daqui é o fio de telefone, que a gente arrumou aqui, um tinha um fio velho aqui que eu arrumei, aproveitei, ele é bem durinho, mas dá para fazer. Esse aqui é o fio número 14, é o fio de... você pode comprar em loja de material de construção, ele é mais mole, ou ele já vem previamente aquecido, então ele é um fio bem mais mole para fazer. E esse aqui é o fio de latão. Esse fio de latão você pode comprar também em loja especializada, olha só, vou deixar o link. Olha só como ele vem em um carretelzinho, vem a quantidade, você pode comprar em loja especializada que vende latão e também vende cobre, você pode comprar lá também os fios. Então, para começar o nosso trabalho, já que vamos fazer com arame mais simples, vamos fazer com esse aqui que é o fio de luz um pouco mais grosso. Eu acho que vai ficar melhor de visualizar no vídeo tutorial. Então vamos passar um pouco de bombril, a esponja de aço, para poder tirar a oxidação do fio, para que ele volte a ficar com brilho natural do cobre. Então o primeiro passo é isso, vai passar um bombril, mesmo que ele já, você tenha recém desencapado, é bom passar o bombril, porque ele vai dar um brilho mais legal no fio. Eu passei aqui a seco mesmo, sem molhar, mas você pode passar com detergente e água. Aqui também eu vou passar pasta de policarro número 2. Você pode passar pasta de dente. Esse processo vai fazer com que o fio fique com um brilho mais legal, mais destacado. Você pode, inclusive, fazer esse processo só no final, mas depois vai ter que lavar com detergente bonitinho, para tirar todo o excesso. Então, olha só, mas eu tenho um fio brilhoso aqui para poder utilizar. Aqui é o pingente, um pingente feito com esse arame aqui mais grosso, eu vou usar ele como modelo para a gente visualizar como fazer. Então olha como é simples, eu vou fazer todas as dobras, vocês prestam atenção. Se for preciso, vocês voltam o vídeo para aprender como é que faz. É bem simples de fazer, vou fazer bem simples, bem devagar, passo a passo. Olha só, essa primeira dobra aqui, é a dobra da haste que vai segurar o pingente. Então a gente vai apertar aqui, eu estou usando esse alicate aqui mesmo, que ele tem umas garrinhas, mas acaba sendo melhor. Olha só como vai ficar. Eu não medi não, eu só tirei uma base aqui, porque essa parte aqui eu vou precisar dobrar para fazer a volta onde vai passar a corrente. Então olha só como é que eu vou pegar aqui e vou dobrar para baixo, para dentro. Aí eu vou apertar aqui e vou fazer o molde mais ou menos do... da corrente que eu quero utilizar aqui, que caiba a corrente também. Eu vou fazer até fechar ele aqui. O arame não é duro, tá? Eu só estou fazendo assim com cuidado porque eu não quero danificar o arame. Então ficou essa pontinha aqui, olha só. A pontinha ficou aqui, para esse lado. Nesse caso ficou para a direita. Eu vou pegar o alicate e vou fazer uma volta. Agora eu vou pegar bem na pontinha mesmo do arame. Pode pegar com um pouco de força esse alicate pequeno e vou dobrar e vou fazer uma voltinha até encostar lá no outro lado. Aí eu posso apertar para ele encostar lá. Olha só como ele ficou. Olha só a voltinha lá. Tá vendo? Pronto. Então agora eu vou fazer essa barriguinha que ele tem aqui, olha. A gente pode fazer apoiando com o dedo mesmo. A gente vai fazendo a volta do tamanho que quiser. Pode ser um pouco maior, um pouco menor. Para o lado contrário do lado que ficou a voltinha. Se você fez a voltinha para um lado, você faz a barriguinha para o outro lado. Como se fosse fazer um J ao contrário. Olha só. E aí essa parte eu vou dobrar por detrás da peça. Deixando passar até uma pontinha para ficar mais um detalhe mais legal. Então olha só. Eu aperto com o alicate para ele prender logo nessa posição e não sair. Então eu passei por debaixo agora. Eu vou lá por detrás e por debaixo. Essa parte aqui vai segurar a peça. Eu já estou vendo que ficou um pouco longo. Então eu vou cortar um pedacinho aqui desse arame que está passando. E olha só como já está a peça. Olha só. Só falta enrolar essa parte que está passando. Que vai ser justamente a parte que vai segurar a pedra. É a parte que nós vamos utilizar para colar a pedra. Então eu vou fazer uma voltinha novamente. E agora eu vou enrolando ela nela mesma. Como se fosse fazendo um caracol. E aí... Até fechar. É dentro da... Da voltinha. E a gente aperta bem. E basicamente já está pronto o nosso pingente. Olha só. E ali no meio ficou o lugar de colocar a pedra. Basicamente depois dessa etapa aqui você poderia dar um polimentozinho. Caso você quisesse aumentar o brilho dele. Depois de lavar com detergente. Mas ainda tem o processo de invernizar. Não acabou totalmente ainda. A gente vai invernizar ainda. Olha só. Esse aqui eu fiz com o arame mais fino. Olha só. O arame mais fino ele é mais duro porque ele não é aquecido. Esse aqui é o arame de latão. Vou fazer com esse arame de latão um pouco mais rápido. Só para você poder acompanhar. Caso você ainda tenha alguma dificuldade de fazer. Você volta o vídeo. Volta lá na outra parte. Para poder pegar direitinho como faz as dobras. O arame de latão. Esse arame de latão é mais fino. Dá para fazer um pingente menor. Mas tem várias espessuras do arame de latão. Caso você compre o arame de latão. Na loja especializada. Eu recomendo você comprar o arame mole. Tem opção mole e duro. O que já vem aquecido. Então ele é bem mais fácil de moldar. Porque o latão é bem mais duro que o cobre. Então se você comprar o duro vai ficar difícil de fazer essas voltas. Olha só o lacinho. Olha só como é prático de fazer esse modelo de pingente. Então a gente aqui bolou aqui no canal mesmo. Bolamos essa ideia de pingente. Que ficasse bem prático de fazer. Aí a parte final é só fazer a voltinha. Aonde vai colocar a pedra. E já está pronto o pingente. Olha só. Olha só. Só falta agora a parte de invernizar. Então a gente vai mostrar como faz para invernizar. Para não perder a cor. E eu vou colocar esse apoio aqui. Que agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou cortar uma linha. Uma linha de costura qualquer. De qualquer cor. Não importa. Vou usar uma cola. Adesivo instantâneo. Tipo Super Bonder. E vou pegar a pontinha da linha. Vou colocar lá na cola. E vou colocar nessa basezinha do meio. A gente vai colar ele aqui. Eu escolhi esse lugar. Porque depois. Se ficar algum excessozinho. Não tem problema. Que a pedra vai esconder. Quando a gente colar aqui. Aí a pessoa sempre me pergunta. Não. E se. Será que demora para sair essa cola. Perder a cor e tal. Demora muito tempo. Não perde a cor facilmente. Na verdade não perde a cor. Só se você ralar. Mas a cola do Super Bonder. É muito resistente. Para proteger. A peça contra a oxidação. Então olha só. Eu coloquei no potinho. Tem que ser um potinho resistente. Senão a cola derrete. O potinho. Se for um potinho de plástico. Daqueles de cafezinho. Por exemplo. Derrete. Já mostramos em outros vídeos. E olha só. Eu coloquei essas fitas aqui. Só para tirar o excesso. Então eu vou colocando lá dentro a peça. E. Eu deixo pingar mesmo. A cola em cima. Para espalhar bem todo o espaço. Para fazer bastante. E ela escorrer mesmo. Em toda a peça. Depois eu deixo pingar o excesso. Deixa eu pegar um pouquinho fora também. No plástico. Para tirar o excesso. E depois eu penduro em algum lugar. Eu amarro em algum lugar. Pode ser um varal. Pode ser em qualquer lugar que você tiver. E mais fácil. Você pendura a peça lá. E vai esperar secar. Em dias quentes é melhor. O resultado fica melhor. E a peça também seca mais rápido. E aqui já estou eu com as peças secas. E aqui com a ajuda do alicate. Eu vou tirar essa linha que ficou colada aqui. Não tem problema se ficar uma falhazinha no lugar da linha. Aqui remover. Porque nós vamos colar a pedrinha aí. Olha só. Eles já estão praticamente prontos. Invernizados. E agora nós vamos colar uma pedrinha. Eu tenho aqui já algumas pedrinhas separadas. Que eu já deixo prontas aqui. Olha só. Espalhei bastante aqui. Eu já adiantei. Escolhi algumas que se encaixavam melhor aqui. Eu fui escolhendo uma por uma. E vendo qual ficava melhor. Aí eu escolhi três pedrinhas aqui. Para a gente colocar. Pode ser qualquer pedrinha que você tiver aí. Olha só. Então eu vou usar a cola Araldite agora. Essa cola que é o adesivo epóxi. Tem de outras marcas também. A gente usa essa Araldite. Mas existem outras marcas. Eu vou colocar duas porções da cola iguais. Vou fazer a misturinha. E vou colocar. Ela não seca tão rápido. Quanto a cola tipo Super Bonder. Você pode colar com Super Bonder também. Uma pedrinha para fazer seus testes. Mas pode ser que solte. Essa aqui não solta. Essa aqui vai segurar a pedrinha. Vai ficar muito legal. Não vai sair. Essa aqui é mais segura. Digamos assim. Então a gente vai colar. Ela vai demorar pelo menos aí uma meia hora. Para ficar totalmente seca. E depois. Olha só. O resultado que ficou pessoal. Olha só. Dá uma olhada como ficou bonito. Como ficou bacana. Olha aqui. Ao mesmo tempo. É simples. Mas ao mesmo tempo. Muito bonito. Nós temos aqui a pedra verde. É uma amazonita. No centro. Um cristal de quarço. E um ametista. No dourado. As correntinhas são todas pratas. Porque eu não tinha outras correntinhas. Dessa mesma cor. E olha só. Todas as peças. Olha só. O tanto de peças. Que a gente conseguiu fazer aqui. Bem rápido. É um processo rápido. E fácil de fazer. Então você pode já ganhar um dinheiro também. Fazendo esse tipo de material. É um material barato. Fácil de fazer. Prático. E olha só. Essa correntinha aqui. Olha. Bem simples. Essa correntinha aqui. E mesmo assim. Ficou muito legal o resultado. Mesmo com a corrente de outra cor. Mostrando que você não precisa fazer algo tão caro. E dá uma olhada nessas pecinhas aqui pessoal. Com essas duas pedrinhas. Essas aqui são turmalinas. E esse arame aqui. É banhado a prata. E banhado a ouro 18. Então esses arames aqui. É uma opção também. Que você pode fazer. Eles custam um pouco mais caro. São até um pouco mais duros também. Mas você não precisa invernizar. E pode fazer peças. Inclusive mais caras. Mais bem acabadas. E falando nisso também. Dá uma olhada nessas peças. Feita com esses arames. Banhado a ouro 18. E a prata. Olha só. O tanto de voltas. E desenhos diferentes. Que dá para fazer. Usando a criatividade. Essas peças aqui. São turmalinas. De diversas cores. E também opalas. Opalas nobres. São peças que a gente fez. Com esses arames. Banhado a ouro e a prata. Inclusive. Essas peças. Estão para um sorteio. Do canal. Se você está assistindo esse vídeo ainda. No mês de. Fevereiro de 2021. Essas peças estão a sorteio. Dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você estiver assistindo depois. Pode ser que já tenha acabado o sorteio. Mas se você ainda está lá. Corre lá. Que ainda dá tempo. Então pessoal. É isso. Olha só. Que maravilha que fica. Essas peças. Que maravilha que ficam. Esses colares. Para você poder fazer. Na sua casa. Para você mesmo. Para dar de presente para alguém. Ou para fazer. Para vender. Então você pode gerar uma fonte de renda. Através desse material. Deixem aí pessoal. Suas dúvidas. Seus comentários. Suas sugestões. Em breve vamos postar mais coisas. A respeito desse tipo de material. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.